Essa aqui é a nova geração do X-Cape, um SUV médio, derivador do Focus, agora global, com grandes chances de ser vendido também no Brasil. A gente mostra tudo para vocês agora, aqui no Motor1.com. Essa nova geração do Ford X-Cape inaugura uma nova arquitetura que vai ser utilizada por vários modelos. Ele ficou maior, ele ficou mais leve e agora tem uma variedade de opções, de versões. Tem a versão 1.5 com 180 cavalos, a versão 2.0 com interessantes 250 cavalos de potência, tem também uma versão plug-in hybrid e uma versão totalmente híbrida. O interessante dessas versões híbridas é que ele utiliza um motor 2.5 de ciclo Atkinson. Essa nova geração é global e como a gente pode ver, o visual segue exatamente o que a gente viu no novo Focus, no Focus que está sendo vendido na Europa. Vale lembrar que nem aqui nos Estados Unidos o Focus continua. O que chamou bastante atenção e eu vou destacar aqui para vocês é que a traseira, com a mesma lanterna, na mesma disposição do Focus, lanternas bipartidas aqui que invadem bastante na horizontal a tampa do porta-malas. Outra novidade é o nome com letras bem espaçadas, que segundo o design da marca aqui em Detroit, deixa o carro com um aspecto mais sofisticado e luxuoso. Em relação à geração anterior, ele muda muito no estilo. A gente conhece o X-Cape, no Brasil ele é basicamente uma versão, ele seria uma versão esticada do EcoSport. Então aquelas linhas, aqueles traços bem definidos, bem marcantes, agora dão lugar para linhas mais suaves, mais redondas, mais curvadas. Você não tem nenhum ponto aqui de vinco marcante. Então é um carro que ficou mais clean, mais arredondado. Outra mudança significativa está aqui na coluna C. Na geração anterior, essa terceira janela era invertida. Agora tem esse desenho que dá uma continuidade na linha aqui de cintura e acaba acompanhando o teto também mais curvado. Aqui na dianteira a gente vê a influência desse nariz de tubarão, que eles chamam aqui de Shark Face, vinda do Mustang, agora também presente no Fox, lá na Europa. E esses faróis bem espichados. É bem diferente do que a gente está acostumado e eu posso aqui apostar que esse vai ser o visual também do nosso novo EcoSport. O Escape sempre foi, a gente vai mostrar aqui as gerações anteriores, uma identidade muito semelhante, muito parecida com a do X-Sport. Então se você tem aí uma condição de imaginar a nova geração do X-Sport, pode imaginar com esse visual aqui. Destaco também a nova composição aqui dos faróis. Conversando com o pessoal aqui, eles disseram que houve um trabalho bem grande em relação à aerodinâmica, para além de otimizar o consumo de combustível, para também reduzir o ruído de vento. Então tem, dependendo da versão, a grade ativa, que abre e fecha, foi trabalhada essa região aqui dos faróis de neblina, os próprios faróis, os defletores aqui nessa parte de baixo do para-choque. Então você tem um direcionamento do vento e embaixo também o assoalho é todo revestido. E outro item que consumiu bastante tempo no desenvolvimento foi o retrovisor. Pode parecer pouca coisa, mas ele tem uma influência muito grande, não no consumo, mas no ruído interno. Até mesmo os trilhos aqui, o rack do teto, tiveram um trabalho bem detalhado pela equipe de design. Na parte interna, o carro é basicamente um Focus. Ele tem o painel, dependendo da versão, painel totalmente digital. Aquela central multimídia, agora fica flutuante também, que a gente já viu aí no K, no EcoSport. E a versão mais sofisticada vem com um painel digital de 12 polegadas, igual a presente no Explorer, no novo Explorer e também no novo Mustang. Aqui dentro, o visual, ele adota um novo design, um novo padrão dos carros mais recentes da Ford. A gente vê que o painel já tem essa linha mais horizontal, a tela aqui multimídia flutuante, e aqui os comandos, tem até um detalhe diferenciado aqui nas saídas de ar, com acabamento em tom alumínio, as saídas de ar. E ali ele tem um aviso, tem uma saída só de USB, mas ele avisa que a versão de produção vai ter até quatro portas, quatro tomadas USB, incluindo a USB-C. Aqui o detalhe da manopla de câmbio, que ela é giratória, free de estacionamento eletrônico, e aqui os assistentes disponíveis para esse carro aqui. Vale destacar que é a versão 4x4, ela vai ter alguns modos de condução que você seleciona, o modo normal, o eco, o esporte, o modo de neve e o modo de areia. Outra coisa que eu vou destacar aqui para vocês, aqui no painel, ele é totalmente emborrachado, um acabamento bem refinado, mas aqui ele já começa a ficar mais simples. Aqui na frente ele ainda é uma borracha bacana, aqui material de alumínio, você vê um acabamento bem feito, detalhes aqui no geral, é um carro que agrada bastante em termos de acabamento. Ele tem muito espaço aqui para quem vai atrás, espaço de perna, espaço de cabeça. Ele tem o túnel aqui um pouquinho elevado, não chega a incomodar, dá para viajar tranquilamente aqui, deve ter aqui, sei lá, uns 10 centímetros. Então não é muito, muito espaço para perna. Outra coisa bacana aqui atrás é o banco deslizante. Ele também tem um ajuste, além de você conseguir trazer o banco para frente ampliando assim o porta-malas, além do banco deslizante, você também tem um ajuste de inclinação do banco. Então você tem alguns níveis aqui, até mais deitado. E você também pode rebater para ter o espaço total e plano do porta-malas. Assim você amplia e usa conforme a necessidade. Outra coisa legal, o teto solar, é um belo teto solar, bem amplo. Vou mostrar para vocês aqui em mais detalhes o tamanho e o acabamento geral aqui, a visão geral do painel. Se ele será vendido no Brasil, eu conversei com o vice-presidente da Ford e ele garantiu que esse carro está sendo pensado e estudado sim para o mercado brasileiro. É uma questão de posicionamento de preço e da gama, mas como a Ford já vem falando que vai focar o seu portfólio em SUV e picapes, faz todo sentido a gente pensar que sim. Ele não cravou, não afirmou que vai, mas deixou no ar aí essa possibilidade. Bem, é isso pessoal. Se você gostou, compartilha, divida aí com os seus amigos, se inscreva em nosso canal, dê o seu like. É isso aí, até mais.